Hi Barbies! Se você não me conhece, eu sou a Bárbara Antônia, mas pode me chamar de Barbie. Hoje vamos falar de Barbie. Barbie é um dos filmes mais esperados dos últimos tempos. Não só no Brasil, mas no mundo todo. Tá todo mundo só usando rosa. As pessoas estão com overdose de rosa e a gente continua usando rosa e tá tudo bem. Barbie veio pesadíssimo com marketing. Não só nas premiés de lançamento dos filmes por aí, com os atores principais, a Margot Robbie e o Ryan Gosling, mas também com diversos outros fatores. Fizeram campanha de marketing com Burger King em todos os shoppings. Tava a caixa da Barbie, que inclusive a gente vê essa caixa dentro do filme, que é muito boa essa parte. O próprio Google, quando você digita Barbie, ele virou cor de rosa e cheio de glitter. A gente sabe que o Barbie deu um show de marketing e isso aí é indiscutível. Independente se você tenha gostado do filme ou não. E segura aí que esse vídeo aqui vai conter spoiler. Então se você não assistiu o filme, já vai assistir primeiro e depois você volta aqui, combinado? Barbie não é um filme só para crianças, tá? Inclusive tem a classificação de 12 anos, mas eu vi muitas mães assinando para os filhos. Então crianças menores entram no filme, só que não conseguem captar a mensagem por trás de Barbie. Porque Barbie é um filme sim para adultos. Uma faixa etária dos 20 até uns 40 anos. Esse é o principal público-alvo. Principalmente mulheres que brincaram de Barbie. Uma coisa, antes de começar aqui a adentrar no filme, uma coisa que eu já posso falar. Pode ter certeza que a Mattel não vai deixar esse filme da Barbie ser o único. Eles vão prolongar para um segundo filme ou até misturar aí depois talvez com uma Polly. Polly e Barbie juntos. Pode ter certeza. Esse filme abriu portas do live action que antes não foram abertos dessa forma. Só com filmes de super-heróis, de histórias em quadrinhos e que a gente está tão acostumado com Marvel DC e Marvel DC. Esse filme toca na nostalgia, toca em diferentes gerações. Eu gostei muito, não é verdade não. O filme tem várias camadas. Então tem camadas que vai atingir um público algo diferente do que outros. Então por exemplo, ah, ele solta uma piadinha ali que a criança vai se identificar. Mas por trás ali tem uma outra camada que só os adultos vão entender. Então o filme sim, dá para todo mundo assistir. Só que nem todo mundo vai conseguir entender toda a mensagem que está por trás ali. E ouço dizer, tá? Quem nunca brincou de Barbie, vivenciou essa experiência, não sabe o que é este filme real, tá? Real oficial, não sabe. Pode até imaginar como que é. Pode até se colocar no lugar. Mas não sabe real o que é brincar de Barbie. Esse filme não vai agradar todo mundo. Eu vi muita gente reclamando no cinema. Vi também muita gente achando ruim, sem graça. Mas eu acho que a pessoa não viu o filme, querendo ver o filme e as reais críticas que o filme faz. E as reflexões que o filme faz. Estava ali para ver, ah, uma representação de um filme da barra. Algum desenho da barra. Algo mais, algoinha com açúcar. E não estava pronto para a real reflexão que o filme vinha por trás. Vi muitas pessoas falando que o filme é musical. O filme não é musical. O filme contém músicas. O filme não é musical. Só se você fosse assistir um filme da Barbie, de desenho animado, ele tem músicas durante o filme. Então é super normal isso acontecer já. Se fosse um filme musical, ele teria música quase o tempo todo para contar a narrativa. E isso não acontece em Barbie. O que acontece é músicas pontuais e momentos pontuais. Para refletir o estado emocional de um personagem. A maior parte dos homens do filme são colocados aqui como bobos, como fúteis. Até mesmo como agressores. Tanto na Barbilândia, que temos Ken e o Alan. E tanto quando a Barbie vai para o mundo real e tem os humanos. Os humanos que mais tem esse perfil, assim, são os homens da Mattel. Eles são colocados, assim, como os bobons mesmo. Essa parte, assim, não achei que ela fez tanta diferença, assim, na narrativa. A ponto dela ser uma crítica, sabe? Eu achei que foi mais, tipo assim, ah, vamos zoar aqui os bobons da Mattel, sabe? E colocaram os homens representando ali os Kens. Principalmente o Ken do Ryan Gosling. Ele passa por transformações. Ele passa por questionamentos. Ele passa por aprendizados. O Ken não é o vilão, tá? O Ken não é o vilão. Ele é uma pessoa que, como a Barbie, tá procurando ali a sua existência, a sua identidade, o seu propósito. Essa é a maior reflexão de Barbie, tá, pessoal? É o propósito. É a identidade. É a reflexão. Barbie é um filme pra, sim, cutucar feridas e fazer você refletir. Antes da gente falar um pouco da Barbilândia e do universo da Barbie em si. Vamos falar um pouquinho de como começou a cena inicial do filme. Que já começou aí com uma analogia ao 2001. Uma Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick. Que é a cena das crianças destruindo os bebês pra serem substituídos pela Barbie. Que é os macacos destruindo os ossos ali pra contar a história da humanidade. Os dois fazem uma analogia à passagem de Nietzsche. Essa filosofia toda que rege essa cena, essa crítica, faz a analogia a uma das cenas mais icônicas do cinema. Fazendo os primeiros segundos do filme. Já refleti sobre o idealismo da beleza feminina. Uma geração que as meninas só brincavam com as bonecas que eram mais bebês. E foram substituídas pela Barbie. Que era uma boneca sexy. Que era uma boneca que tinha várias profissões. Que aí vieram várias outras Barbies posteriormente. Também representando a diversidade. E onde a mulher poderia chegar. E até assexuada, tá? No filme a gente tem uma passagem nisso. Tem duas passagens disso no filme. A Barbie quando ela fala que ela não tem genitária. Finalzinha do filme quando ela fala que tá indo no ginecologista. Então, opa. Será que eu não sou assexuada mesmo? O papel de fundo do filme é fantástico. Que é justamente essa filosofia que rega todo o filme. Então no primeiro segundo do filme a gente já tem aí a reflexão que vai até o final do filme. Nós temos aqui no filme, né? A Barbie que tá passando por uma crise existencial. Que é muito real. A gente se identifica muito. E eu acho que é isso que faz a gente gostar mais ainda do filme. Ela tá lá na Barbilândia. Todo maravilhoso. Parêntese, antes da gente continuar aqui. Barbilândia é um dos universos mais perfeitos que já criados de todos os tempos. Barbilândia tá muito fiel aos brinquedos da Barbie. E é justamente isso. Eu vi muitas pessoas reclamando que... Ah, não tinha referência de filme da Barbie. Só que não é uma referência aos filmes da Barbie. É uma referência justamente aos brinquedos da Barbie. É por isso que a gente vê a Barbilândia. As Barbies praticamente brincando de Barbie. Aliens. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. No começo fica até irritando. Tipo assim. O universo da Barbilândia é muito bem criado. Muito bem criado. Tudo foi feito manualmente. As comidinhas de brinquedo. A Barbie fingindo que tá comendo. Porque quando a gente brinca de Barbie. Vai conseguir me entender. A gente dava comidinha na boca da Barbie. Tipo assim. Não tem nada pra comer. Mas ela tá comendo ali. Ela toma o banho ali. Não tá caindo nada. Mas tá caindo ali. Entendeu? Pra gente... É muito real. Quando a gente se propõe a imaginar algo. A brincar de algo. É muito real. Ali vira muito verossímil. Escreve um roteiro. Ou algum texto. Da sua cabeça. Da sua imaginação. Até mesmo. Talvez num sonho. Só que sonho às vezes é uma representação do seu subinconsciente. Então não entra aí. Eu acho que é mesmo esse ato de criar. O ato de criar uma história. Então a todo momento ali que você tá construindo a história da boneca. Você não tá passando... Você não tá copiando nenhuma história. Você não tá vendo de nenhum lugar e reproduzindo. Pode até estar um pouquinho no seu subinconsciente. Mas você tá ali criando a história do zero. Pô, a Barbie vai acordar. A Barbie vai descer. Vai tomar um café. Vai falar com as amigas. Vai descer. Vai brincar. É muito bem representado. Barbie Land é perfeito. É perfeito. E sempre quando a gente brincava de Barbie. Geralmente ela sempre também é a mesma narrativa. Mudava algumas coisinhas ou outras. Então essa repetição que o filme traz. É de todo dia a mesma coisa. Fazendo a mesma coisa. Tudo perfeito. Traz muito isso. Quando a gente brincava. A gente queria que tudo fosse perfeito. Pô, quando a gente tá criando algo. A gente quer que a coisa seja perfeita. Tem referência o tempo todo dos brinquedos da Barbie. Das roupas da Barbie. Dos looks da Barbie. Dos multis Barbies que tem, né. Tem Barbie que já saiu de linha. E eles até brincam com isso no filme. Faz uma comédia ali. Faz uma sátira. Um humor que fica até legal. Os Kens. Tem o amigo do Ken. Que é o Alan. Que também saiu de linha. Então tem todos os Kens. E um Alan. Também fica uma coisa satírica e engraçada. E isso eles brincando e cutucando a própria Mattel. A Mattel aceita isso por quê? Porque isso vai gerar um lucro pra eles também, né. Porque olha a quantidade de Barbie que eles devem estar vendendo agora. O filme brinca muito com essa questão do capitalismo. Com questões mais sérias. Só que ao mesmo tempo ele te faz refletir. Não é só pra você assistir. É pra você refletir. E muita gente vai, infelizmente, vai só assistir e... Tchau. A direção de arte do filme é incrível. É incrível. Tanto na Barbilândia. E tanto quanto a Barbie vai lá pro mundo real. E tem seus momentos lá. Que eu achei que podia ter até mais momentos dela no mundo real. Ficou muito no Barbilândia. Embora eu tenha amado a Barbilândia. Eu achei tão interessante o contexto dela no mundo real. Que eu achei que podia ter aprofundado mais ali também. Deixado ela mais tempo no mundo real. A Barbie pede pra criadora pra ela ser, né. Uma humana. E ir pro mundo real. Sair da Barbilândia. Ela indo pro mundo real, pode ser que a gente veja totalmente, né. Uma Barbie aí nova. Talvez igual uma encantada. Eu acho que vai ser bem interessante ela descobrindo as coisas. E ter nessa vivência nova. Só que do jeitinho Barbie. No filme a gente tem uma narradora contando, né. A história. De vez em quando ela aparece. Tem um momento de quebra-parede que ela fala diretamente com a gente. Ela fala brincando assim. Essa reflexão aqui não vai fazer muito sentido. Porque é a Mago Roberts representando a Barbie. Tipo, ela é perfeita, então... A Barbie no filme ela começa a ter vários questionamentos. Da sua personalidade. Da sua existência. Pensamentos filosóficos e existenciais. O primeiro passo da Barbie ali foi o momento que ela reflete sobre a morte. É, mas vocês já pensaram sobre a morte? E todo mundo, tipo assim, como assim? Não pode nem pensar nisso. Vejo muito bem, sabe. Nosso dia a dia. É tão normal você não poder falar sobre isso. Assim, é uma coisa minha, mas eu acho bizarro como a gente não pode falar sobre isso. Sobre essas questões. Como não é politicamente correto você falar sobre pensamentos tão profundos assim, sabe. Uma vez eu perguntei assim. Nossa, mas você pensa em morte? Tipo, se você morresse? Minha mãe já ficou assustada. E tipo assim... Não, você não pode nem pensar nisso. Que sei lá o quê. E eu me senti exatamente como a Barbie. Tipo assim... Como eu não posso nem pensar nisso, sabe. Tipo... Isso faz parte. Esse tipo de pensamento faz sim parte da nossa reflexão. Faz parte do nosso questionamento de quem nós somos. O que estamos fazendo. Nossas crises existenciais. Então a Barbie ali, né. Começa a ter algumas mudanças. Inclusive, ela sai do saltinho assim, ó. Ela sai do pezinho assim, de saltinho. E vai pro pezinho chato. Nosso pezinho real. E até brinca assim. Eu gostei dessa brincadeira. Porque ela fala... Se eu tivesse pés assim, eu nunca usaria salto. Porque real. Quando você usa salto. Você fica muito tempo no salto. Seu pé fica assim, ó. Seu pé fica assim. E não volta não, tá. Pra voltar. Vai demorar ali uns tempinhos. Pode voltar assim. Porque a gente faz cada coisa. Que realmente é essa reflexão. A gente faz. Porque a gente gosta... Porque a gente se acha bonita assim. Ou porque o imposto de beleza é colocado assim. Então a gente fica nessa que... Eu nunca gostei muito de salto. Só que às vezes é uma ocasião. Pede um saltinho, né. Então... Aí a gente às vezes tenta escapar na bota. Bota com salto. Aí a gente fica mais suave. A Barbie passa por crises depressivas. Crise de ansiedade. Ela chora no filme. A atuação da Marga Roberts tá incrível no filme. Principalmente essas cenas mais profundas, sabe. Em que ela tá refletindo. A gente consegue sentir ela sentindo. Ela teve uma atuação impecável. E ela tem uma facilidade com eu chorar. Eu vi uma entrevista dela gravando as cenas. E tipo assim... Ela realmente consegue segurar a lágrima. Ela consegue cair uma lágrima e deixar a outra lá em cima. E eu não sei como essa mulher faz isso, né. Ela deve treinar a chorar em casa. Bom, a Barbie... Além do pézinho chato. Além das crises de depressão, ansiedade. Ela começa a ter celulite. E aquilo dali assusta ela tanto. Que ela vai procurar lá a Barbie estranha. Tem várias Barbies no filme. Só que não tão bem aprofundadas, tá. Mais como um cenário de fundo. Pra mostrar a Barbie-lândia mesmo. Mas essa Barbie estranha... Ela tem um diálogo legal com a Barbie. Que é a Barbie estereotipada. Da Marga Roberts. Então ela tem uma conversa lá legal com ela. E ela fala de todas as crises dela. Dos pensamentos de morte. Do pé chato. Das celulites. A Barbie estranha fala. Tá, então você tem duas opções. Que aí vem uma analogia do Matrix, né. Você quer cola pílula da verdade. Ou você quer continuar na ilusão. No filme Barbie é o sapato de salto. Ou a papete. Eu achei muito engraçado essa hora da papete. Esse tipo de humor do filme Barbie. Eu acho que encaixou super legal. Mais mulheres vão se identificar. O homem pode até entender a piada. Ele nunca vai estar no papel da mulher ali. Ele nunca vai sentir o que é vestir um salto. Do que é causar um salto. Do que é escolher um sapato mais confortável. Então a Barbie. Não, eu quero salto. Eu não quero saber da verdade, não. Eu quero salto. Eu quero continuar não sabendo de nada. Aí ela. Não, você não tem essa opção. Então a Barbie é obrigada a ir no mundo real. Aí que a gente descobre quem que é a humana da Barbie. Que a Glória é apresentada aí junto com a filha dela, a Sasha. Então a gente vê aí a Barbie finalmente no mundo humano. A gente vê essa interação que é tão legal. E ao mesmo tempo a gente vê uma historinha do Ken se desenrolar, né. O Ken tentando se descobrir. Ele se sentindo mais confiante no mundo humano. Cheio de si, todo empurrado. Mas o da Barbie em si, ela encontra a humana dela. E ela descobre que a humana dela tava tendo esses pensamentos também. E passou o pensamento pra ela. E ela passou o pensamento pra ela. Então foi uma conexão de pensamentos entre elas, né. Que resultou a história se acontecer. Essa transição do filme, né. Que é uma passagem entre a Barbie Land e no mundo real. É uma passagem mais surrealista. Que eu acho que ficou tão legal. Encaixou super legal. Até na hora que a Dua Lipa aparece. O cabelo dela todo retinho, todo plastificado. Dá pra realmente ver que é uma representação da Barbie. Da Barbie sereia. Eu achei muito interessante essa jogada. No momento que a Barbie sai da Barbie Land pra ir pro mundo real. Eles tem uma transição da Barbie num barquinho. Da Barbie no carro. Da Barbie na lua. Então é toda a passagem da Barbie. E é uma coisa muito lúdica. Muito interessante. Muito surrealista. Você tem que estar imersivo. Pra você apreciar toda a experiência do filme. Se você já for no filme com o pé atrás. Ou já tipo assim. Ah, vamos ver o que vai acontecer aqui. Eu acho que você já não vai aproveitar o filme 100%. Vai aproveitar o filme, tá. Vai aproveitar o filme assim, ó. Livre. Sem pensar muito. Curte o filme. Curte o momento. Tu curte as piadas. Curte as reflexões. Curte as interações do filme, tá. Vivencia aquele momento. E deixa pra você, né. Achar ruim de alguma coisa. Ou outra. Ou uma representação que você não gostou ali. Que não se encaixou. Pra depois, né. Você tem o seu direito ali de achar ruim. Mas depois nada não. O filme dela é perfeito. Ainda tem umas coisas que eu quero discutir com vocês. Mas já dando a nota aqui. Eu daria pra esse filme. Nota 8,69. Eu ainda tava em dúvida. Eu vou dar nota 9, tá. Porque tiveram coisas que não me agradaram. No filme que eu achei que perdeu um pouquinho da fluidez do filme, sabe. Algumas piadas que eu achei que não encaixou em certa hora. Ou até mesmo a representação da Mattel em si. Eu achei que ela deixou um pouquinho a desejar. O universo da Barbilândia é muito mais interessante. E a parte também da interação da Barbie e do Ken no mundo real é muito interessante. Só que a Mattel em si, eu não gostei muito. Agora, as duas personagens apresentadas, né. Que é a Sasha e a mãe dela. Elas são bem legais. Tanto que quando a Barbie vai pro mundo real. Ela vai até a escola da Sasha. Que é a filha da Glória. Então, ela vai achando que a Sasha é sua humana. Só que na verdade é a mãe dela. E ela tá num grupinho de quatro meninas. Que é representando ali a Bratz, né. Que elas são adolescentes super raivosas. E bate de frente aí com a Barbie. Então, a Sasha vem de uma outra geração. Que não gosta de brincar de Barbie. Até discrimina a outra ali. Que fala, ah, mas eu gosto de Barbie. Tipo assim, você não pode gostar de Barbie. São diferentes gerações ali. Gerações que brincam de Barbie. Gerações que brincam de Bratz. Gerações que brincam de Polly. Gerações que misturam as brincadeiras. Eu achei muito legal. Porque atinge várias gerações ali. O Ken, tadinho. Eu fico com dó dele no filme. Como o Anilson apresentado o Ken é. Ele só tinha um ótimo dia quando a Barbie nota ele. E é justamente isso. Quando a gente brincava de Barbie. Era Barbie ali. A gente brincava de Barbie. Não brincava Barbie Ken. Às vezes o Ken aparecia na história. E a gente jogava ele pra lá. Mas mesmo assim. Eu, por exemplo. E minha irmã. A gente não brincava muito com o Ken, não. A gente brincava com o Max Steel mesmo. Quando o Ken. Ele volta pro mundo da Barbie-lândia. Que já passou pra experiência do mundo real. Ele tenta passar tudo que ele conheceu lá. E tudo que ele achou que ele conheceu aqui. Ele tenta passar pros outros Ken. Então ele faz tipo uma revolução. Só que ao mesmo tempo que ele faz essa revolução. Ele não consegue manter essa revolução. Então vai quem contra quem. Brigar ali. Porque as Barbas conseguem reverter isso. Primeiro as Barbas passam por uma lavagem. Assim, celebrar o que o do Ken. Depois de um discurso forte da glória. Eles conseguem reverter isso. E as Barbas conseguem voltar o poder. E o discurso fala justamente isso. Da pressão. De nunca se sentir suficiente. Nunca ser suficiente. Não importa o que você faça. O discurso é muito mais profundo. E vale muito a pena assistir o filme. Principalmente por essas reflexões. Que eu acho que faz muito jus. A ideia central do filme. Então no final do filme a gente vê isso. A Barbie pedindo. Permissão pra ela se tornar humana. Humana como a gente. E a gente vê as cenas singelas. Que a Barbie só quer ser simples. Só quer ter uma vida comum. E ela quer se enxorar. Ela quer sentir essas emoções. Isso que diferencia nós humanos. As emoções. E a Barbie sente muito medo. E isso é uma emoção básica do ser humano. As emoções são aquilo que ocorre dentro da gente. São reações biológicas automáticas. São químicas e neurais. E os sentimentos são a percepção daquilo que a gente tem. Do que tá acontecendo com a gente. Então a Barbie ter essas emoções é automático pra ela. Ela já tá sentindo aquilo. Ela nem sabe o que ela tá sentindo. Mas ela tá sentindo. A percepção que ela tá tendo. Do que ela tá sentindo. Ela vai descobrindo esse novo sentimento. Porque ela não sabia que existia esse sentimento. Então isso é muito genuíno. Isso é muito legal. Porque às vezes a gente tá sentindo alguma coisa. E a gente não sabe de onde que vem aquela emoção. Porque a gente não tá tendo a percepção real. Do que é aquela emoção que tá acontecendo ali dentro da gente. Isso daí é fantástico. Eu acho que vai vir uma Barbie aí. Dois. Logo, tá? Pelo sucesso aí do filme. Eu acho que vai sim ser indicada a Oscar. Talvez como melhor direção de arte. Melhor figurino. Nossa, que figurino incrível. Nossa. Queria todos esses figurinos. Que figurino incrível. Como direção de arte. Como figurino. Como roteiro. Acho sim que tem grande potencial. Até de ganhar, tá? Não só ser indicado. Como melhor direção. Acho que pode ser indicado também. Mas melhor direção é difícil. A gente sem ver os outros filmes que vão concorrer. A gente dá algum palpite. Mas quando eu tiver os palpites eu vou falar com vocês. Talvez, quem sabe, ele também concorra a melhor filme. Por que não? Mesmo que não agradou todo mundo. Mesmo que algumas pessoas ficarem incomodadas. Eu acho que tudo que causa incômodo, de certa forma, é genuíno. É interessante. E vale a pena ser refletido. Esse filme não é Barbie. Quem tá? Não vai esperando que a Barbie vai se apaixonar pelo Ken. Ela vai ficar com ele no final. E muita gente falando assim. Ah, mas ela fica com ele no final? A Barbie não tá interessada nisso. Agora, o Ken não tá interessado nisso. Embora ele ache que ele tá interessado nisso. Ele tem uma dependência muito emocional com a Barbie. Só que a partir do momento que a Barbie vai descobrindo as coisas também. Ela conversa com o Ken. E eles entendem que o que ele sentia por ela era só uma dependência mesmo. Ele não sabia quem era o Ken sem a Barbie. E ele achava que ele tinha que ser só o Ken. Ou só um Ken da praia, né? Como ele fala. Porque ele nem profissão tem. Ele é só o Ken da praia. Então, ele não precisa de uma profissão, né? O filme, ele fala isso de forma geral. Você não precisa de uma profissão. Você não precisa estar num relacionamento. Você não precisa ser alguém em específico. Você só precisa achar um propósito. Conhecer a você mesmo. E ir descobrindo novas coisas. Você precisa viver. E às vezes a gente fica tão preso a nossas profissões. A gente fica tão preso aos nossos ideais. A gente fica tão preso a algum relacionamento. Alguma coisa sempre tá te prendendo. E você realmente não te enxerga. Não vê um propósito pra você. Você fica infeliz. Ou num estado que você não consegue ser feliz com pequenas coisas do dia a dia, sabe? Eu acho que é justamente isso. A Barbie, ela tava num estado monótono. Ela tava num estado de repetição. O Ken tava numa dependência ali. Então, assim, todo mundo ali precisava de uma mudança. E eu acho que às vezes é um sacode na gente também. A gente precisa de uma mudança. A zona de conforto traz isso, né? A gente tá tão acomodado. A gente tá tão bem. Que a gente quer ficar ali. Só que não. A gente não pode perder o nosso interesse pelo questionamento. A gente não pode perder o interesse pelo conhecimento. A gente não pode perder o interesse em descobrir novas coisas. Novos propósitos, né? Acho que é muito importante isso. Zona de conforto, rotina. É sim importante. Mas não é tudo. Não é tudo. E não pode ser tudo. E a gente faz essa reflexão durante o filme inteiro. E até o final. Que é o que é real e o que é o simulacro, né? O que é a crítica do filme só da Barbie? O que é a crítica da barbilândia, da Barbie em si, do consumismo? Ou o que é uma crítica do próprio mundo real? Ou se tudo é uma crítica. O que é real e o que é falso no nosso próprio mundo? Acho que é muito interessante a gente discutir, a gente pensar, a gente refletir, sabe? Eu acho que é um filme que sim, vai causar grandes debates. Vai ter pessoas que não vão querer ouvir, não vão querer ver certas partes. Eu acho que é até interessante a gente ver de várias óticas diferentes, né? Eu como mulher vejo o filme de uma forma, talvez você como outra mulher veja o filme de outra forma. Talvez você é de uma outra geração, talvez você é um homem que tá vendo o filme e também viu de uma outra forma. Então assim, é um filme que ele por trazer esse viés de questionamento, ele sim, ele vai trazer grandes discussões. E eu acho que isso aí é muito legal e alimenta a alma do cinema. Eu acho que ainda vai ter muito ainda por vir desse universo da Barbie, talvez um filme e dois, igual eu falei, talvez, né? Pra um lado tipo de encantada e tal. Ou até a Barbie com outros universos, Bratz, Polly, alguma coisa assim. No filme, se você assistiu, né? Eu espero que vocês tenham assistido, porque eu dei muita spoiler. Mas no filme a gente descobre, né? Que a Barbie, a filha da criadora, e ela chama a Bárbara. Então, beijos Barbies. Espero que vocês tenham gostado do filme. E aí foi isso. Deixa o like aí, tá? Já curte muito. E bye, Barbies!